Hoje iremos falar da coladeira de borda portátil CBC-E. O projeto da CBC-E foi concebido pensando na praticidade, portabilidade e economia necessários para o marceneiro mais exigente. Você receberá a CBC-E na caixa lacrada. Com a ajuda de um amigo, retire a coladeira da caixa. Perceba que suas bases abrem prontamente. Após retirar da caixa, coloque os pés na base. Coloque a travessa para que as bases fiquem firmes. E por fim, fixe a bandeja para o apoio da fita. A sua coladeira de borda vem com um plug macho. No entanto, ela acompanha a parte fêmea para você realizar a adaptação em sua marcenaria. A coladeira de borda portátil CBC-E possui coleiro móvel e cola fitas de borda de materiais como PVC, ABS, papel e madeira que não possuam cola, com limite de largura de até 80mm, somente em peças retas. Além disso, ela possui um destopador manual para o corte das fitas rente à borda da madeira, dispensando assim o sistema pneumático. Como se não bastasse, o seu sistema de temperatura é digitalizado, facilitando assim o controle preciso da temperatura. Para mais informações, acesse www.maxiva.com.br e curta também facebook.com.br www.maxiva.com.br www.maxiva.com.br